Ministério da Justiça investiu cerca de um milhão de reais em equipamentos e veículos para combater as drogas no município de Varja Grande. Guardas municipais foram treinados para essa ação que vai até o final de novembro. Acompanhe a reportagem de Antônio Carlos Silva. Fala, talentoso! 15 dos 160 guardas municipais de Varja Grande receberam 20 horas de treinamento durante dois dias no Senai no Cristo Rei. Está o ônibus do programa Crack. É possível vencer. O veículo tem gerador de energia elétrica na parte inferior da lataria. No teto há um mastro telescópico pneumático, onde terá uma câmera de vídeo com alcance de imagem em um raio de dois quilômetros. No ônibus há outras quatro câmeras externas de monitoramento, fora duas internas de acompanhamento do trabalho da equipe e o contato remoto com 20 câmeras de vídeo, que serão instaladas em regiões varzagrandenses, onde há tráfico e consumo de drogas, entre outros equipamentos. Ele tem gerador, caso falte energia, ele funciona a energia, tanto 220 trifásicos quanto 380 trifásicos. E faltando essa energia, entra automaticamente o gerador. Ele possui dez monitores de vídeo no interior do ônibus para captação de imagem e transmissão de imagens. O programa Crack é possível vencer visa prevenir e combater o narcotráfico e acolher as pessoas dependentes químicas, que são usuárias de drogas. Em Varzagrande, o investimento do Ministério da Justiça foi de um milhão de reais. O ônibus todo equipado custou 840 mil reais. O valor foi pago pelo governo federal. O Ministério da Justiça ainda repassou à Prefeitura de Varzagrande armamento como revólveres que dão choque elétrico e espuma de pimenta. Além disso, também foram repassados ao município dois veículos ao custo total de 82 mil reais, além de duas motos no valor de 36 mil reais. Mas toda essa estrutura será usufruída não apenas pela Guarda Municipal. Junto com a Guarda tem o pessoal da saúde e o pessoal da assistência social, porque o nosso trabalho junto do ônibus é o acolhimento do usuário. O nosso foco é o usuário, o usuário de crack, o usuário de álcool, o usuário de todas as drogas, não é só o crack. Então, é o acolhimento de chegar até ele, informar ele, dar um pouco mais de dignidade para ele, informando para ele que ele pode, através do programa, conseguir um lugar para ele se tratar. Desde que ele queira esse tratamento, ele vai poder ser tratado através do pessoal da assistência social, pessoal da saúde. Então, ele vai ter todo o tratamento necessário para que ele possa sair dessa situação vulnerável que é das drogas.